Agora para temperar aqui ó, feijãozão preto aí ó, receita aqui ó, utilizando aqui o alho aqui, vamos amassar o alho, vamos pisar ele, pisar ele no linguajamento português, bem lascado mesmo, que não existe essa, nunca tinha ouvido falar pisar nele, mas o povo fala né, então eu também falo, então é isso aí ó, vamos pisar ele, bem errado mesmo, aí pode ser pisá-lo também né, para os melhores aí. Tem mais inteligência, tem mais consciência, então vamos de novo, outro lá ó, tá aí, bastante alho ó, eu gosto de bastante alho, ele fica meio inteiro assim mesmo, meio moído ó, picadinho, valeu.